Música 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 Vai estudando filho? Eu 2 mais 2 é 4 Tô de olho Aqui ó direita, tô ligando marcando reunião Mãe não foi só eu Como é que é? Diz nada Cê vai acordar agora Filho meu não vai ser desempregado não Levanta desse sofá e coloca razão pro Tommy Tá Que? Eu disse tá Tá gritando por que? Mas eu... Mano Que que foi encosto? É que eu esqueci a toalha Ninguém mandou não comer tudo Que que isso tem a ver? Eu que sou a mãe aqui, eu falo o que eu quiser Mãe olha... Não, mãe eu compre... Não, mãe eu posso... Não, não, não Aprenda a falar não com meu novo livro Mãe eu posso ler? Não Parou de estudar por que? Estou estudando Parou agora Mas você que perguntou? É É Cê para de debô Que bagunça de quarto é essa? Pra esse que eu tenho vós Esse pano adoe esse pano Olha lá que bebida da esquina vendida Precisamos conversar Droga Levanta daí e vai lavar a louça Eu na... Não vou deixar de usar o uniforme Dá pra aprender cantando? Sim Eu vou parar Não vou parar não Sai da escuta do agora Vem me tirar É Tiro o pau do gato Tu mais do gato Você tem uma banana? A minha acabou a tinta Você quer que cor? Só fica nessa banana o dia inteiro Mãe não quero mais Ah mas pode comer tudo Aqui em casa tem bananeira não Mãe eu tava pensando Tá vendo que eu tô vendo a novela? Mas isso é reprise Você viu ontem É nessa parte que eu... Conta pra você ver Acorda logo que você tem aula Eu não quero ir pra aula Eu não quero ir pra aula Eu não quero ir pra aula Eu não vou pra aula Mas eu quero ir pra aula Já tava arrumando Mãe isso aqui é a minha amiga Amiga Falando sério mãe Sei Mas a gente é só amigo mesmo Quem tá falando com você aqui? Quer brigar com a sogra já? Previu Oi encosto como é que faz isso aqui? Ah mãe é só você Tira a mão do mouse e deixa que eu faço Tô fazendo sério É o mouse tá errado Uai você que mexeu aqui deve ter estragado